A gente tem organizações criminosas no Brasil com potencial lesivo transnacional. A gente está falando de PCC, a gente está falando de Comando Vermelho, a gente está falando de FDN. São organizações que, ao longo do tempo, a gente está falando de milícia. Essas organizações criminosas, elas tomaram dimensão transnacional no país. O país, infelizmente, está entre os países mais consumidores de cocaína. É um país que virou... Nós somos cercados por alguns produtores de torpecentes. Nós temos uma legislação que é flexível. A nossa política antidrogas é uma política ao longo dos últimos anos, é uma política débil, na minha opinião, débil. E aí, cara, esse caldeirão vira um caldeirão de possibilidade para organização criminosa. O cara pensa na regimentação de pessoal. O PCC hoje tem mais de, sei lá, 20 mil pessoas que são lá contabilizadas. Os caras dominam o sistema carcerário do país, com foco em um estado da federação, mas eles tentam nominar várias organizações, vários presídios no Brasil. Então, tem um sistema de, porra, de meio que previdência para quem está preso, para quem está solto. Porra, isso é, cara, isso aí... Eles têm um sistema de fornecimento que, porra, é por mar, por terra, pelas estradas. O Rio de Janeiro, por exemplo, Rio Minas, Rio São Paulo, Rio Santos, né? A gente tem os portos, a gente tem os aeroportos, entra tudo. Não é possível. Fronteiras que não podem ser... Nem tem como. Não tem como. Você patrulhar toda a fronteira. Você tem como. Claro que você tem contrabando. Por exemplo, o contrabando de cigarro, por exemplo, gera bilhões, mais de 30 milhões, não, 30 bilhões em recursos para a organização criminosa. Você tem o roubo de carga que transformou o Rio de Janeiro num inferno para quem é empresário. Porra, então, você tem... O que está acontecendo no nosso país é o recrudescimento da criminalidade, porra. E o fortalecimento de organizações criminosas na nossa cara. É preciso tomar algumas medidas para frear isso. Sob pena da gente, porra, como sociedade sucumbir. Daqui a pouco a gente está igual o México, igual o Venezuela. Equador, que está aí tudo errado. Porra, só olhar, cara. Mas sempre foi... Sempre teve esse medo, né? Ah, mas a gente vai virar... Aí, porra, tomamos um revés, a Colômbia resolveu. Com a base de quê? Muito dinheiro, investimento americano, porra. Você chega lá, tudo é em primeira linha, cara. Lembrando que a Colômbia teve investimento americano. Isso é verdade. Porra, cara. Não dá para falar que a Colômbia é legal. Não é investimento, porra. Segurança pública sem investimento é mentira. Isso é uma... É utopia. É utopia. Porra, é utopia. É achar que vai resolver o problema com uma varinha de condão e, ó, a partir de hoje você... Né? Claro, nós estivemos perto da solução e, muitas vezes, estivemos muito próximos de soluções e de políticas públicas voltadas para, por exemplo, ocupação de territórios, retomada de territórios. foi o caso da política de pacificação com as UPPs, mas o que aconteceu depois? O que que deu errado? O que faltou? Então, tudo isso, tudo tem muita literatura sobre isso, mas lembra, as pessoas precisam entender o que que é isso. Porque só ouvir, ah, mas o UPP foi isso, o problema do UPP foi esse, o problema do UPP foi esse. para tomar ciência do que foi realmente, você tem que ler, você tem que se informar, tem que entender. E tem literatura para cacete para falar sobre isso. e aí e aí